Olá pessoal, e hoje eu estou aqui nos fundos, aqui na minha área de lavar, e eu vou mostrar para vocês como nessa época de virose, de vírus, né? E como que eu faço para higienizar os meus tapetes, a minha casa. Então, eu vou mostrar para vocês hoje como eu estou higienizando os meus tapetes. Gente, isso eu faço sempre, tá? Porque como eu digo, as bactérias estão aí. Então, eu vou mostrar para vocês, em vez de ficar lavando, lavando os tapetes, porque também acaba lavar, porque também estraga. Mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, uma forma bem fácil de você lavar seco, higienizar e deixar os seus tapetes cheiroso como lavado e ainda esterilizado. É isso mesmo, bem simples. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês essa receitinha bem prática aqui agora. Bora lá? Olha, vou fazer essa misturinha para higienizar os tapetes aqui da minha casa. Você pode usar isso também para higienizar o sofá da sua casa, o seu colchão, tá certo? Uma forma de você lavar o seu tapete a seco e você esterilizar também, porque a gente tem que dar um baça nas bactérias e nos fungos, porque eles estão por aí sim, tá certo? Então, o que eu vou usar hoje nessa receita que eu lhe indico? Na época de acolhimento, ainda mais você tem que fazer mais, higienizar mais a sua casa, deixar tudo limpinho, mesmo porque o ambiente fica gostoso, porque a sua casa tem que ser o seu porto seguro. Então, tudo de dentro da sua casa tem que estar muito bem limpo, tudo muito bem organizado, tá certo? Então, hoje eu vou trazer para vocês essa receita que já faz um tempo que eu uso, e aí eu vou mostrar para vocês na prática como é que eu faço para higienizar os meus tapetes aqui da minha casa. Sim, eu moro no sítio, mas eu também costumo fazer isso aqui também. Eu faço toda semana, toda semana, mas você pode fazer de três em três dias, dependendo da quantidade, porque às vezes você tem animalzinho dentro da sua casa, às vezes você tem muita criança, então o cuidado tem que ser maior, então você tem que fazer isso mais vezes. Eu vou usar hoje o vinagre de alto, eu vou usar esse conflito, e também eu vou usar o bicarbonato, olha. Vou usar esse pozinho, vou fazer toda essa mistura, vou usar uma bacia desse tamanho, eu utilizo essa escovinha aqui, porém é uma escova de pelo super macia, tá gente? E aí você usa meio litro de água, e eu vou usar esse medidor aí, esse daqui ele é de 15 ml, tá certo? Então eu vou usar 15 ml de vinagre, vou usar o comfort, por ele ser concentrado, vou usar menos, em vez de eu usar 15, eu vou usar só 10. E vou usar uma tampinha cheia dessa, um medidor cheio, ó, de bicarbonato. Isso daqui ele é ótimo, depois você vai ver. E outra coisa, você tem que fazer isso num dia que estiver bem claro, que estiver bem ventilado, não pode ser dia de chuva não, tá gente? Porque você tem que colocar o seu tapete numa área bem ventilada. E olha, o que eu indico é que você não deixe no sol, porque o sol ele estraga o material do tapete. Então não é legal que você deixe numa área ventilada, porque você vai fazer esse trabalho aqui de limpeza, de higienizar, ele tem, só o vento vai evaporar e vai deixar ele limpinho, como se você tivesse lavado. É como se fosse uma lavagem a seca, que na verdade é. Você vai deixar o seu tapete limpo, cheiroso, higienizado e longe de bactérias, vírus, né, e tudo. Você vai deixar, olha só, é um conjunto de benefício aí pra sua casa e pra você também, porque quem vai isofluir desses benefícios são você e a sua família, tá certo? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui na varanda do meu sítio, tapetes já estão aqui, olha. Os tapetes, esse tapete ele é bem grande, esse tapete é grande e fofinho. E esse daqui é lá do meu quarto, esse tapete vermelho, já viram que eu gosto das cores fortes, né, porque dá mais alegria, então eu gosto disso. Esse daqui também é lá do meu quarto, esse também, então eu vou higienizar esses quatro tapetes e vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso na prática, tá certo? Olha, gente, tá certo? E aí eu vou começar a higienizando por aqui, ó, por aqui, ó, olha só. Aí você pega de cima pra baixo, tá? É como se você estivesse varrendo, tá? Aí você segura ele e passa, tá? Ele vai soltar toda a poeirinha que tem, né, todo, é, aqueles fiozinho que fica, né? Então você pode passar várias vezes. Faz bem, você lava bem aqui, ó, a escova, lava bem ela aqui dentro, dá essa batidinha e aí você solta, ó. Ela, pra ela ficar praticamente sem pulo, e aí você vem, novamente. A parte de trás também, tá, gente? Olha, gente, a parte de baixo também. Você tem que fazer umas três ou quatro vezes, você precisa repetir esse processo, pra que ele fique bem higienizado, pra que penetre, né, esse produto nele e mata todos os fungos, todos os bactérios. Outro, olha, a água ainda tá limpa. Se a água estiver muito suja, gente, aí você pode trocar, fazer esse processo várias vezes, tá? Trocando a água. Ele sai tudo, gente, toda sujeira é eliminada. Olha como é que fica, gente. Sai tudo esse pelo branco, ó. Sai tudo esse espelhinho branco, é, de roupa e cabelo também. Olha, sai tudo, gente, porque a vassourinha tá molhada e aí é mais fácil também de sair. E sem contar que sai a sujeira também, aquela poeira, né, aquele odor, né, bicarbonato. Olha, tem um pintinho piando que não para de piar aqui. E, como eu disse, eu tô aqui no sítio, gente. Tô na quarentena no sítio. Olha, pessoal, eu não sei se dá pra ver, mas olha a água. Já tá meia ficando sujinha, ó. Olha só. Ó, por quê? Porque elimina, gente, a poeira, elimina a sujeira. Cansada. Isso porque aqui é bem arejado, que minha varanda é bem grande, como vocês podem ver. Olha só. E aí, gente, olha só. O tapete, ele é bem fofinho, ó. Ele fica assim meio úmido, mas por conta do álcool, é, do vinagre de álcool, já já ele seca. Já já ele seca. Não olhe pra minha cara, que é bem cedo aqui. Eu acabei de acordar e já vim fazer faxinão. E olha, gente, é, rapidinho ele seca. Olha só. Tá vendo? Ele mantém a cor e ainda higienizado. Olha só. Bem limpinho, como se fosse novo. E vale lembrar que esse tapete, ele é bem antigo. Olha, esse daqui ainda tá com a cor bem viva. Por quê? Porque eu lavo ele duas vezes apenas por ano. O resto eu só esterelizo. Olha só, gente, como ele fica bem fofinho. Tá? Bem fofinho. Tira todo aquele esfiapo branco, que vai caindo e vai grudando nos tapetes. Tira toda a poeira e principalmente os fungos. E também os vírus e também as bactérias. É isso aí. Olha só, gente. Olha esse que lindo. Esse tapete faz muito tempo que eu tenho ele. Eu acho ele um luxo, porque ele realmente, de fato, ele é lindo. Olha esse design dele. E eu tenho eu dele e a fofura dele, a maciez dele. Olha. Como vocês podem ver bem de pertinho, ele é bem fofinho. E esse daqui também, olha, gente. Olha só que bonito que ele fica. Tá certo? Além de ficar bonito, cheiroso e ainda longe das bactérias e longe dos vírus. Né? Então, faça aí na sua casa, aproveitando que você tá na quarentena, que você tá com tempo, porque a gente não tem tempo mesmo. Eu não tenho, gente, muito tempo, porque eu trabalho durante a semana, né? Mas, finais de semana, eu procuro fazer isso. Então, procure fazer aí na sua casa. Você vai deixar a sua casa aconchegante, longe das bactérias e longe dos vírus e dos fungos. Com tudo muito bem limpinho e tudo muito bem cheirosinho. É tudo de bom. E se você gostou dessa dica hoje, se você está chegando hoje no meu canal e você ainda não se inscreveu e você gostou dessa dica, se inscreva, comenta aí embaixo e diga o que você faz para esterilizar os seus tapetes, para deixar a sua casa organizada. É isso aí. Vamos interagir. E dê o seu joinha para ajudar a fortalecer o canal. É isso aí. Até o próximo vídeo. Até a próxima dica. Coisas de NASA para vocês. Tchau. Pois é, essa super dica hoje que eu deixo para vocês para a sua casa ficar uma casa aconchegante e perfumada. Porque o comfort vai deixar tudo cheirosinho. E o bicarbonato de sódio com o vinagre, que é um conjunto de benefícios que vai eliminar o odor, vai matar as bactérias, os fungos e os vírus também. Vai esterilizar e deixar tudo muito bem limpinho. E a sua casa vai ficar com cheiro de casa limpa. Tudo de bom, não é verdade? E a sua casa vai ficar com cheiro de casa.